Não dá pra esconder pra vida inteira O tempo passa, não para É sem esperar Deixa pra depois se pode ser agora Hoje é presente, amanhã é outro dia Vai que os dois tá na mesma intenção Tanta timidez, medo da reação O nosso orgulho, a barreira dessa relação Vou abrir o jogo, falar na real É vez das antigas do colegial Fiz um versinho bonito pra ela Eu te amo do tamanho da favela Cansei de expressar, agora vou te amar O tempo perdido não dá mais pra voltar Cansei de expressar, agora vou te amar O tempo perdido não dá mais pra voltar Cola a sua boca na linha É pra sentir, é pra viver O amor não é pra entender É pra sentir, é pra viver Não dá pra esconder pra vida inteira O tempo passa, não para O tempo passa, não para É sem esperar, deixa pra depois se pode ser agora Hoje é presente, amanhã é outra história Vai que os dois tá na mesma intenção Tanta timidez, medo da reação O nosso orgulho, a barreira dessa relação Vou abrir o jogo, falar na real É vez das antigas do colegial Fiz um versinho bonito pra ela Eu te amo do tamanho da favela Cansei de expressar, agora vou te amar O tempo perdido não dá mais pra voltar Cansei de expressar, agora vou te amar O tempo perdido não dá mais pra voltar O tempo perdido não dá mais pra voltar Cola a sua boca na linha Que o nosso diabo vai começar Vai sentir uma leve impressão Que já viveu esse momento Vai sentir uma leve impressão Que já viveu esse momento O amor não é pra entender É pra sentir, é pra viver O amor não é pra entender É pra sentir, é pra viver O amor não é pra ter O amor não é pra ter O amor não é pra entender É pra sentir, é pra ter